A segunda remessa de material que está sendo trabalhado para fazer a nova remessa da massa. Aqui nós temos uma massa bem trabalhada porque o servente que tem habilidade ou que você quer fazer sua casa com segurança tem que usar os seguintes ingredientes para que a massa fique com a segurança e a sua parede não venha a ter problema no futuro. Aqui eu falo porque eu escutei de um grande servente há mais de 40 anos de profissão e uma grande experiência. Eles dizem que a seguinte opção para você fazer uma boa massa você tem que utilizar o cimento e um cimento de boa qualidade tem que vir daquele que vende daquele depósito que trabalha com o melhor cimento. E falando em construção também temos que ver que o preço é realmente algo que tem que estar unido a esse material e o cimento é na sal. Aqui em Limeiro do Norte você pode encontrar no depósito Irmãos Vieiras aqui em Limeiro do Norte que fica ali ao lado da rodoviária de Limeiro essa é a dica que eu dou e voltando aqui para a massa para poder a gente ter uma massa com a consistência boa e não vir rachar não ter problema na sua construção para também no futuro a sua casa não ter aquele problema aquele mal que dá em toda construção que é o salito que os tijolos chegam a se desmanchar e fica uma parede com problema tem que ter uma boa massa tem que ter um bom traço e saber também misturar. O servente que ele não tem ainda experiência e que faz essas habilidades que não saem legal receba essas orientações de um grande servente que eu contratei para mim contratar esse rapaz eu fiz diversas pesquisas e eu vi de pessoas que tem conhecimento e ele tem uma larga experiência do ramo aqui ele fala o seguinte situação do traço está utilizando o cimento na sal para esse traço estar direitinho, Júnior tem que ter o seguinte ele utiliza aqui meio saco do cimento já para porque aquele meio saco porque ele gosta de economia e quando eu falo em economia tem que lembrar logo do depósito para não ter o menor preço irmão Vieira então ele colocou meio saco de cimento um carro de mão desse material aqui do barro vindo da zona rural que é a da Caatinga que aí você se você não utilizar esse barro dá para se fazer mas não deixa o cimento com aquela ligação que tem que ter a massa para que o pedreiro possa fazer o trabalho direitinho então tem que ter essa massa esse barro ele utilizou aqui ele consegue deixar interessante que essa é outra dica além dessa mistura desse barro barro vermelho ele também utiliza a areia essa areia branca aqui quando a gente encontra nos rios e compra essa areia e os depósitos até os irmãos Vieira também vendem dessa areia para essa massa ficar legal o que é que ele faz ele precisa fazer a mistura dela ele está misturando aqui e depois de um certo tempo que está misturado a areia fina do rio e a areia da Caatinga que é essa vermelha e o cimento ele deixa aqui ela na água um tempo ele fica aqui curtindo o processo para que o cimento ele não perca a resistência de uma boa massa então depois é que ele vem fazer a mistura do material mas precisa ter esse tempo que ele passa aqui com a água na mistura do cimento para que a massa fique bacana servente quanto tempo servente quanto tempo essa massa vai ficar molhada aqui na espera para misturar é coisa de meia hora mais ou menos pronto meia hora é o tempo que você precisa deixar a massa curtindo com a água para que ele faça aquela ligação e o seu tijolo não cair nem sua parede